pela Advocacia-Geral da União desde o início do acordo, em 2020. E a tecnologia tem sido mesmo uma aliada na promoção de uma justiça cada vez mais eficiente e que atende às expectativas do cidadão por agilidade e segurança jurídica. Nos últimos anos, o STJ implementou várias soluções que facilitam o dia a dia da tramitação dos processos. E os exemplos de otimização de tempo, recursos humanos e financeiros abrangem todas as unidades do tribunal. Com a automação das comunicações processuais, o trabalho de envio diário de cerca de 800 ofícios de informações e intimações aos outros tribunais e ao público externo passa a ser feito por programa de computador e de forma automática. O uso da ferramenta dinamiza o contato do STJ com partes e advogados de todo o país, proporcionando, inclusive, a redução dos custos de acesso à justiça. Em uma corte com jurisdição nacional, a baixa automática de decisões monocráticas e colegiadas também é outro exemplo da tecnologia a favor da sociedade. Agora, todos os detalhes que determinam o fim do trâmite de um processo no STJ são analisados automaticamente, garantindo uma verificação eficiente e segura dos fatores importantes da decisão. Outra ferramenta digital que tem proporcionado agilidade ao trâmite de processos no STJ é a busca textual nas peças. Ao chegar no STJ, os documentos são convertidos em texto, permitindo que se utilize palavras-chave para identificar situações como pedidos de intimação exclusiva ou parecer do Ministério Público, direcionando de maneira mais assertiva o fluxo do processo na corte. E também é por meio de um sistema automatizado que os prazos estabelecidos pelos ministros nos processos são acompanhados, o que em um passado recente era feito de forma manual pelos analistas processuais. E não é só isso, o módulo de informações processuais utilizado pelos servidores do STJ para o acompanhamento dos processos tem sido aperfeiçoado visando a melhoria do fluxo de trabalho. No novo sistema de informações processuais do Justiça Web, é possível visualizar, por exemplo, todos os dados referentes à distribuição, as datas que identificam as fases de tramitação e as referências principais do processo analisado. É o STJ na Agenda 2030, usando a tecnologia e a inovação como aliadas na promoção de instituições mais eficientes, garantia de amplo acesso à justiça e construção de um mundo melhor no presente e no futuro. Localizado em Brasília, a capital do país, o Superior Tribunal de Justiça é a corte responsável por uniformizar a interpretação das leis federais em todo o Brasil. Criado pela Constituição Federal de 1988, o STJ é o guardião dos direitos dos brasileiros. Desde a sua criação, a Corte Superior já julgou quase 9 milhões de processos e essas decisões orientam os tribunais estaduais e federais em casos semelhantes, nos quatro cantos do país, afetando o dia a dia de 212 milhões de pessoas. À frente dessa importante missão estão 33 ministros, entre homens e mulheres vindos de diferentes estados e regiões. Diversa também é a distribuição das cadeiras da Corte, feita de forma democrática e com a colaboração dos três poderes. Um terço das cadeiras do Tribunal é preenchido por membros da Justiça dos Estados. Outra parte por representantes da Justiça Federal. A última é dividida entre o Ministério Público e os advogados indicados pela Ordem dos Advogados do Brasil. Juntos, os 33 ministros do Tribunal formam o Plenário, órgão liderado pela presidência do STJ. E é onde se discutem as questões administrativas de responsabilidade dos magistrados, como alterações no regimento interno, eleições de presidentes, de vice-presidentes e de candidatos a ministros do Tribunal. Os 15 ministros mais antigos formam a Corte Especial, o órgão jurisdicional máximo do Superior Tribunal de Justiça. Sob a direção da presidência da Casa, a Corte julga casos referentes, entre outros, a governadores e desembargadores, além de dar a última palavra na aplicação da legislação federal. O Tribunal se estrutura em três sessões especializadas, cada uma formada por dez ministros de duas turmas, também especializadas. A primeira sessão analisa e julga processos sobre direito público em questões como cobrança de impostos, previdência social, danos ao meio ambiente e improbidade. A segunda trata sobre direito privado e cuida de processos que envolvam, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor e o Direito de Família. Já a terceira tem como responsabilidade o direito penal, o que abrange o julgamento de crimes em geral. Mas nem todos os casos precisam passar pelos órgãos julgadores. Quando o processo se refere a um entendimento já consolidado na Casa, o ministro pode sozinho proferir uma decisão. Essa é a decisão monocrática. Juntos, nossos magistrados julgam mais de 532 mil processos por ano. São mais de 16 mil casos para cada ministro. O conjunto dessas decisões tomadas pela Corte sobre determinada matéria forma uma jurisprudência. E a jurisprudência do STJ norteia o trabalho da Justiça brasileira e pode ser consultada por meio do site do Tribunal. Somos uma das cortes mais informatizadas do planeta. No portal do STJ, desde 2009, os operadores do direito podem acessar a íntegra dos processos em tramitação. E desde 2013, já não é preciso vir à Brasília para dar entrada em uma ação ou recurso. Os casos são enviados ao STJ em formato eletrônico. E tudo é feito pela internet, com segurança garantida por certificação digital. O Tribunal ainda trabalha para a implantação de uma gestão pública mais sustentável e estimula os servidores a usarem de maneira responsável os recursos naturais, materiais e financeiros do STJ. Todas essas atitudes refletem na redução dos impactos ambientais, inerentes ao funcionamento do órgão e na economia de recursos públicos. A produção de notícias para o site oficial é intensa e diária. O mesmo trabalho é feito nas redes sociais. As ações do Tribunal podem ser acompanhadas pelo YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn e ainda nas plataformas de streaming. O Tribunal da Cidadania também abre as portas para a comunidade por meio de diversos projetos sociais e educativos. As visitas guiadas mostram a um público diversificado o funcionamento do STJ. É assim que o Superior Tribunal de Justiça trabalha para garantir os direitos do cidadão, com transparência, agilidade nos procedimentos, respeito à diversidade do nosso povo e responsabilidade socioambiental. É assim que o STJ cumpre sua maior missão, ser o Tribunal da Cidadania. No Superior Tribunal de Justiça, o peticionamento eletrônico é obrigatório, salvo as exceções relacionadas na resolução do STJ nº 10 de 2015. O envio da petição é realizado através da Central do Processo Eletrônico, de forma rápida e segura. A Central do Processo Eletrônico é acessada através do endereço stj.jus.br, clicando no link localizado na página principal do site, no canto esquerdo da tela. Para entrar no sistema, basta fazer o login usando o CPF e a senha gerada no momento do cadastro. Se preferir, você também pode inserir o seu certificado digital. Pronto! Você já está navegando no sistema da CPE. A Central do Processo Eletrônico pode ser usada para várias finalidades. Para iniciar o trâmite de um processo no STJ, para a inclusão de uma petição a um processo em andamento no tribunal, ou até mesmo para visualização e download de todo o processo. Por meio da CPE, os advogados têm acesso ao peticionamento e acompanhamento eletrônico 24 horas por dia, nos sete dias da semana. Outra praticidade da CPE é a dispensa da assinatura eletrônica dos documentos e a apresentação dos originais no STJ. Também não há necessidade de certificado digital na hora de enviar a petição. A regra só não é válida para os arquivos nos quais a digitalização é tecnicamente inviável. Esses documentos deverão ser entregues ao STJ no prazo de dez dias, a contar do envio da petição eletrônica que comunicar esse fato. A central do processo eletrônico pode ser acessada no portal do STJ de qualquer navegador. A única exceção é o Internet Explorer. E o sistema operacional recomendado é o Windows. A CPE também pode ser usada em dispositivos móveis, como tablet e smartphone, e é compatível com Android e iOS. E para facilitar ainda mais a navegação, é possível abrir várias páginas do sistema ao mesmo tempo. Em caso de dúvidas técnicas, entre em contato com a informática do STJ através do e-mail sac.stj.jus.br ou pelo telefone 61-3319-9393. Central do processo eletrônico. Tudo em um só lugar. Você já ouviu falar em desvio produtivo do consumidor? É uma teoria nova que já fundamentou algumas decisões do STJ. Por exemplo, quando algo dá errado com um produto ou serviço e você precisa ligar várias vezes para a empresa para resolver. Haja paciência. O tempo que poderia ser usado no descanso, nos estudos ou até mesmo no lazer é desviado para a tentativa de solucionar um problema que você não criou. Pois saiba que essa peregrinação gera a obrigação de indenizar o consumidor. Não se trata de mero dissabor ou aborrecimento, mas sim um caso clássico de desvio produtivo do consumidor. Imagine a facilidade de poder peticionar eletronicamente, visualizar e gerenciar de maneira personalizada arquivos e peças processuais e ainda consultar processos e fazer pesquisas de jurisprudência. Tudo isso na palma da sua mão. Esse novo conceito já é realidade no Tribunal da Cidadania. No STJ CPE Mobile existem duas formas de acesso, pública e autenticada. Sem a necessidade de login, o usuário pode fazer consulta processual pelo nome das partes, nome do advogado, número da OAB, número do processo ou classe. O aplicativo também permite ao usuário visualizar dados do processo, fases, petições e decisões. É possível ainda pesquisar a jurisprudência da corte usando os mesmos operadores disponíveis no site do STJ. Outra opção no acesso público é favoritar um processo, facilitando o acompanhamento do trâmite no STJ. Já a navegação no aplicativo com autenticação no sistema, usando o mesmo login de advogado ou de ente público da CPE, as facilidades são ainda maiores. O advogado ou ente público pode enviar documento e processo, realizar o peticionamento, visualizar peças e acompanhar processos. No caso de processos em segredo de justiça, a visualização é possível quando a OAB está nos autos. Clicando no menu Meus Processos, os processos são ordenados de forma cronológica, considerando o último andamento. Da mesma maneira, no menu Minhas Petições, é possível visualizar as petições já impetradas. E no ícone Calendário, o advogado visualiza as datas das sessões de julgamento, separadas por cores. Caso o usuário não tenha cadastro na central do processo eletrônico do STJ, essa geração de login e senha pode ser feita presencialmente no espaço do advogado do STJ, ou através do certificado digital no site do STJ, na página do sistema da CPE. Em caso de dúvidas, basta clicar no menu Fale Conosco. O usuário será automaticamente direcionado a mandar um e-mail para o informa.processual.stj.jus.br. O STJ CPE Mobile foi desenvolvido pela equipe de servidores do STJ e é encontrado nas lojas de aplicativos Android e Apple. A ferramenta pode ser baixada gratuitamente por qualquer pessoa. Instale o STJ CPE Mobile no seu celular ou tablet e aproveite todas as funcionalidades da CPE com conforto, segurança e rapidez. Faça parte você também do Tribunal da Cidadania na era virtual. CPE Mobile. O STJ sempre com você. Olá! Quero te apresentar duas playlists do canal do Superior Tribunal de Justiça no YouTube. As súmulas e repetitivos. E a precedentes qualificados e ações coletivas. As súmulas e os repetitivos do STJ representam o entendimento consolidado sobre determinado tema. A diferença entre eles é que o repetitivo tem força vinculante, ou seja, obriga os demais tribunais a aplicarem o entendimento firmado pelo STJ. Já as súmulas? Não. A outra playlist traz os recursos escolhidos pelos ministros para julgamento em grau de recurso repetitivo e ações coletivas. A afetação é o primeiro passo antes de definir um repetitivo. Se interessou por um desses assuntos, então clica aqui no cantinho na palavra inscrever-se e também aperte o sino. Assim, toda vez que um vídeo novo for postado na página, você vai receber notificação em primeira mão. Ah, e não deixe de clicar nas outras playlists no canal do STJ, que tem programas e reportagens sobre os mais variados assuntos, além das sessões de julgamentos. O STJ também está nas principais plataformas de áudio. No Spotify, por exemplo, há uma playlist exclusiva de súmulas e repetitivos. Há também o podcast Rádio Decidente, que explora as teses jurídicas firmadas pela Corte no julgamento de precedentes qualificados, explicadas pelos próprios ministros relatores e por outros operadores do direito. Daniel, todas as decisões tomadas pelo presidente do tribunal durante o recesso forense estão publicadas no Diário de Justiça Eletrônico. Oi, eu sou a Cida, da Ouvidoria do STJ, e estou respondendo a dúvida do Daniel, e aqui o canal está aberto a todo cidadão. Promover o diálogo entre os brasileiros e o Superior Tribunal de Justiça é a missão da Ouvidoria do STJ. Você pode enviar manifestações, como dúvidas, sugestões e denúncias. Fazemos ainda o atendimento relacionado à Lei de Acesso à Informação e à Lei Geral de Proteção de Dados. Mas atenção! A Ouvidoria do STJ não presta assistência jurídica, nem trata de questões que dizem respeito a outros tribunais ou a outros órgãos públicos. Tirando isso, pode contar conosco. Quer saber como? É só entrar no site do STJ, acessar a página da Ouvidoria, fazer o seu cadastro e enviar manifestação por meio de um formulário. No Disque Cidadania, você pode deixar sua mensagem gravada com o e-mail para resposta. Ligue no número 61-3319-8888. Se achar melhor, pode enviar uma carta endereçada ao STJ. E quem é de casa também tem espaço. Servidores e colaboradores podem procurar a Ouvidoria do STJ para apresentar suas demandas. Todas as manifestações são cadastradas e classificadas. Cada caso recebe tratamento individualizado e sigiloso, preservando a identificação do usuário. Você também pode acompanhar pela internet a resposta à sua demanda. Resposta. Ligue no arco. Estou enrolada. Estou enrolada, mas não tem problema. Estou enrolada, mas não tem problema. Estou enrolada, mas côvê decidiu. Estou enrolada, mas não tem problema. Obrigado. 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 Muito boa tarde. Declaro aberta a sessão ordinária da primeira turma de 8 de agosto de 2023. Cumprimento os senhores ministros, os representantes do Ministério Público Federal, os senhores advogados, os senhores servidores e todos que acompanham a presente sessão. Cumprimento a todos aqui pelo início do semestre e desejando que tenhamos todos muita energia e saúde para enfrentar os trabalhos que se avizinham. Eu passo a palavra para a secretária Bárbara Murim para a leitura da ata da sessão anterior e demais informações. Primeira turma, ata da 19ª sessão ordinária. Em 20 de junho de 2023. Presidente, Excelentíssimo Senhor Ministro, Paulo Sérgio Domingues. Subprocurador-Geral da República, Excelentíssimo Senhor Doutor, Carlos Rodolfo Fonseca Tigre Maia. Secretária, Bárbara Murim Souza Camonha. Às 14h37, presentes dos Excelentíssimos Senhores Ministros, Benedito Gonçalves, Sérgio Cuquina, Regina Helena Costa e Gurgel de Faria, foi aberta a sessão. Lida e não impugnada, foi aprovada a ata da sessão anterior. Ausente em uma parte da sessão, Excelentíssimo Senhor Ministro, Benedito Gonçalves. Encerrou-se a sessão às 16h10, tendo sido julgado seis processos, ficando adiado o julgamento dos demais feitos. Retirados de pauta da relatoria do ministro Gurgel de Faria, os agravos internos nos Arespis, 2236315, 2259614, 2265371, 2260170. Prorrogação do prazo de pedido de vista pelo senhor ministro Benedito Gonçalves, agravo interno no Respis 1655141. Consulto se há mais algum destaque, então não havendo, declaro aprovado o bloco e chamo a primeira sustentação oral, a Respis 1-9-8-7-5-4-6, doutora Patrícia Yamazaki, pela parte recorrida. Patrícia? Boa tarde, doutora Patrícia. Boa tarde. Como não há aqui um destaque aqui no sistema e o resultado é favorável que a parte recorrida, então passo a palavra ao senhor ministro relator, Sérgio Coquinha. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento a todos os eminentes pares, também o representante do Ministério Público, nossos servidores, que faço na pessoa da doutora Bárbara Amorim, também a todos que nos acompanham presencialmente pelo YouTube. O senhor presidente aqui cuida-se de recurso interposto pelo Ministério Público do Estado do Paraná. É uma demanda que tem por pano de fundo um pleito de rescisão de contrato de concessão de serviço público. Esse pedido acabou sendo desacolhido no âmbito do Tribunal de Justiça paranaense, daí sobreveio o recurso do órgão ministerial autor. Entretanto, após examinar o perfil da controvérsia, estou a encaminhar voto no sentido de desacolher também, nesta instância especial, o recurso do Parquê Paranense, pelas razões que sintetizo na emenda que disponibilizei aos doutos pares. Se houver necessidade, posso fazer a leitura, talvez da emenda, mas voto no sentido do desprovimento do especial. Bom, então, não vejo como há algum destaque, então, não havendo destaque, eu proclamo aqui o resultado, o articulador nega aprovimento ao recurso especial da primeira turma, no que foi acompanhado pelos membros da primeira turma. É isso? É isso? Está bem, muito obrigada, Silêncio. Desculpe que faltou cumprimentar a doutora Patrícia, da tribuna. É isso. Muito obrigado. Muito obrigado. Até logo, doutora Patrícia. Muito obrigado. Primeira turma, então, nega aprovimento ao imposto especial nos termos do voto também de relator. O segundo processo também da relatoria do ministro Sérgio Cuquina, RASP 175 SEC, 1757621, um grave interno. e convido o doutor que está aqui para o doutor Morilo. O doutor Morilo está ingressando na sala. Não, está aqui, é verdade. O doutor Morilo está na sala, mas está sem vídeo, é isso? Não. Não é isso? Não, não é isso? Não é isso? Não é isso? Não é isso? Se você quiser aguardar um minutinho, para conseguir entrar no vídeo. Colegas, gostariam que nós se invertêssemos se fôssemos para o próximo? Para retornar a este em seguida, o advogado está com alguma dificuldade para se logar? O Marcelo concorda? Claro, claro. Então, o próximo seria o ministro Gugel de Faria. Perdão, o ministro Benedito Gonçalves. Aresp 93482, ministro Benedito. Destaque foi retirado. A questão de fato do doutor... Não, eu não tenho desconfiança. Não, ótimo. Esse aqui, né? Esse aqui. Então, na hipótese dos óbitos de eficácia da alienação sucessiva de imóvel... Ministro Benedito, desculpe, eu estou rompendo por causa do minuto, só o microfone. É para ninguém ouvir nada. É de propósito. Está certo. Presidente, então, a hipótese do exalto discurso da eficácia da alienação sucessiva de imóvel, conforme assentado na quadra do recorrido, inicialmente, no ano do Ministério, executada em execução fiscal, já pela fazenda do Estado de São Paulo, alienou imóveis sobre propriedade ao filho de um sócio, vendo que foram consideradas ineficazes em processo judicial transitário e julgado em 2009. Nesse terregno, no ano de 2008, esse mesmo imóvel foi alienado pelo filho do sócio, que havia adquirido em 2007. Discuta-se a presença de boa-fé do adquirente em relação a esta alienação, ocorrendo em 2008, considerando que o filho do sócio da empresa executada não figura no polo passivo da execução fiscal. E, no item 5 da emenda, tem um repetitivo, que é o 11-41-990, julgado antigo 2010, ministro Fux, sobre o tema, e o item 5, que ele junta a experiência mais recente sobre o tema. Ivera, considera-se fraudulenta alienação, mesmo quando há transferência sucessiva de bem, feita após a inscrição do débito em dívida ativa, sendo desnecessário comprovar a má-fé do terceiro adquirente. Julgo todos os julgados que eu pude alcançar da época, a proposta de voto é improvendo o agravo interno. Eu havia solicitado uma questão de fato. Pois não? Boa tarde a todos, salentíssimo presidente, salentíssimo relator. O relatório e o voto apresentado bem mostra que houve uma fraude entre filho e empresa, mas o recurso do meu cliente, que é quem adquiriu na operação posterior. E juntamos agora certidão negativa expedido pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo em junho e em agosto. Nesse mês, até hoje, essa operação foi feita e meus clientes adquiriram em 2008. Até hoje, 2023, o alienante, aquele que vendeu a eles, não está inscrito em dívida ativa. Então, eu queria pontuar essa questão de fato, até porque existem dezenas de decisões da ministra Regina Helena Costa mantidas aqui por essa turma, no sentido de que o artigo 185 do CTN não abarca a fraude à execução na alienação sucessiva. Questão de fato foi acertando negativo. Perfeito. O ministro Edito, mantém. Eu quero aderrar a linguagem de declaração para ele se juntar agora, que vejo o item 3 da minha emenda, já não recorrente, opa, de novo. Repito. Eu acho que a Bíblia aqui em barra de declaração, já que houve agora a jurada de certidão, os recorrentes realmente, o item 3 da emenda, as flores 2304, eles vêm o tempo todo falando, não há prova que os recorrentes eram sabedores de existência da ação de execução fiscal. sendo clara a boa-fé. Mas agora, juntar os documentos, acho que mais o cabível é rever no debate de declaração. Vamos ver. Então, eu vejo que não há destaque. Não havendo destaque, a primeira turma por unanimidade negou o provimento ou agravo interno. Nós temos voto, senhor ministro, relator. Cumprimento, doutor Rafael. vamos voltar então ao item 2, ESP1757621, ministro Sérgio Cuquina. Doutor Murilo conseguiu ingressar? Indágua ao doutor Murilo se dispensa a leitura. Boa tarde, doutor Murilo. Indágua ao doutor Murilo se dispensa a leitura do relatório. Excelência, perdão, eu não ouvi o começo. Indágua ao doutor Murilo se dispensa a leitura do relatório? Sim, sim, sim. Então, doutor, eu tenho a palavra pelo prazo regimental de 15 minutos. Muito obrigado, excelência. Excelentíssimos senhores ministros desta colenda primeira turma do Superior Tribunal de Justiça, excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor relator, senhores ministros, senhor subprocurador geral da república, senhores servidores e colegas advogados. Eu falo pelo agravante Flexor Engenharia, excelência, que interpôs o agravo interno que ora está em julgamento e nele pretendemos a reforma da respeitável decisão do ministro relator que optou por dar provimento ao recurso especial do município do Rio de Janeiro e, em verdade, acabou pulverizando os valores devidos à recorrente Flexor, minha constituinte, que, na verdade, venceu uma licitação há quase 30 anos, excelência. Executou o escopo do contrato, mas, infelizmente, não recebeu um só centavo do pagamento devido pelo município, quer dizer, levou um vergonhoso calote do ente público e esse calote acabou, infelizmente, levando a empresa à verdadeira derrocada e o seu proprietário, desde então, nunca conseguiu se reerguer no mercado. E, de fato, excelência, a Flexor, minha constituinte, ela resolveu, lá nos idos da década de 1990, participar de uma licitação para executar algumas obras de reurbanização aqui no Rio de Janeiro, um trecho da Avenida Brasil, da conhecida Avenida Brasil, trecho esse localizado no bairro Parada de Lucas, que é uma localidade dominada pelo tráfico de drogas e altamente favelizada. E os motivos que levaram a Flexor a participar dessa licitação foram não só por óbvia magnitude da obra, os valores envolvidos, enfim, mas, nesse caso concreto, os valores que o próprio edital de licitação trazia a título de multas por eventual não pagamento e também as taxas de atualização da dívida e os juros, já que o município, já naquela época, em 1990, 1993, ele já era um velho conhecido dos empresários justamente pela dificuldade em pagar suas dívidas e honrar os contratos que assumia. Então, foi assim que a hora recorrente participou da licitação, dispendeu recursos e acabou vencendo a licitação. e foi então firmado um contrato que confirmou todos aqueles valores do edital, mas também os consecutários legais lá de atualização da dívida em eventual caso de não pagamento, as taxas de juros, correção monetária e, posteriormente, esse contrato acabou sofrendo dois termos adquivos de reartificação e que sempre confirmaram, eu repito, as taxas de juros, os índices de correção monetária, mas o fato é que executadas as obras, mas o município, então, não honrou os valores lá que ele tinha se comprometido com o contrato e a hora recorrente flexor persegue, então, desde meados da década de 1990 o recebimento dos valores que são devidos e foi obrigado, então, no ano de 1998 a entrar com a execução e logo depois o município ele opôs embargo de devedor e daí que após um longo e cansativo trâmite processual entre execução, embargo de execução, recursos, idas e vindas processuais, foram realizadas duas perícias, tanto perícias de engenharia para medição da execução da obra, quanto perícias de contabilidade e o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, então, determinou a aplicação daqueles índices contratuais, não só os índices do contrato, mas os índices que já estavam no edital de licitação e que eram permitidos pela lei das licitações à época e que era correção monetária pelo IGPMR e juros moratórios de 2% ao mês. Mas ocorre que o município, então, depois opôs embargo de declaração e o tribunal, então, acabou resolvendo desconsiderar as regras estipuladas lá no procedimento licitatório, ora em apreço e também no contrato administrativo sob fundamento de que essas regras eram violadoras do Código Civil de 2016, que estipulava juros legais de 0,5% ao mês e do vetusto decreto-lei 22.626 de 1933, que é a chamada Lei da Usura, que veda aquelas taxas de juros superiores ao dobro da taxa legal vigente e acabou estipulando que a taxa de juros a ser aplicada. A hipótese desse contrato seria, então, limitada a 1% ao mês. E assim, excelência, que ambas as partes recorreram para esse superior tribunal de justiça, tendo, então, o eminente ministro relator, dado provimento, incrivelmente, ao recurso do município, data vênia, e acabou determinando a correção do débito pelos critérios de juros e correção monetária gerais, instituídos pelos temas 810 do Supremo Tribunal Federal e pelo tema 905 desse Superior Tribunal de Justiça, sem considerar, data vênia, que a hipótese não é adequada à incidência dessa temática audívida prudencial, porque nos parece evidente que existam distingues e que consiste, excelência, na existência desses critérios previamente estabelecidos em edital de licitação e também no contrato administrativo firmado pelas partes e que, repito, não veio esses distingues a serem tão enfrentados pelo respeitável decisão que ora é objeto desse nosso agravo interno. E eu repito mais uma vez, o município evita de todas as formas pagar e ele pede e continua pedindo o descumprimento das regras cogentes da antiga lei de licitações que se aplica à hipótese desses autos, do edital específico da licitação, também objeto dos autos, e do contrato e aditivos celebrados com a flexora de engenharia. E está obtendo um incrível êxito, porque ele opõe todas essas excusas, todas as excusas possíveis, enquanto isso deixa a flexora ver navio desde meados da década de 90, eu repito, ainda no século passado, excelência. E já seguindo ao final da minha sustentação com relação ao mérito do recurso, vossas excelências bem sabem que o Supremo Tribunal Federal quando fixou esse conhecido tema 810, ele assentou que ele se aplica quando não há fixação prévia de juros e de correção monetária. De maneira alguma, como eu acabei de falar, isso se amolda a hipótese dos autos, de modo que não pode o município fixar a taxa de juros e o índice de correção monetária em verdade atrair assim os participantes de licitações, quer dizer, enganar o seu contratado para que ele execute os serviços, as suas próprias expensas, acreditando que vai receber e depois de tudo isso, depois de passados os anos, simplesmente deixar de pagar e ainda se defender de todas as formas da execução, querendo na verdade mudar as regras do jogo depois do jogo já iniciado, o que é um verdadeiro absurdo, o que nos parece no mínimo um venido contra o pacto próprio, mas também na verdade poderia ser encarado como uma grande ausência de boa-fé objetiva, deixando a empresa flexora há mais de três décadas sem receber o que é minimamente devido. Então, excelência, por tais motivos e por tudo mais que consta desse recurso especial, é que a flexão de engenharia que ora represento requer a vossa excelência o provimento do seu recurso de modo a repristinar a condenação do município ao pagamento somente do valor devido, corrigido pelas taxas permitidas pela então lei de licitações, pelo edital de licitação objeto do feito, objeto do presente feito do contrato celebrado entre as partes pelo contrato e aditivos contratuais foram celebrados regularmente com a recorrente flexor, de modo a garantir então a vigência dos dispositivos legais que foram violados pelo tribunal a cor e foram apontados no recurso especial. Muito obrigado, excelência. Comenta o doutor Murilo pela sustentação oral, eu passo a palavra ao eminente relator, já adianto que devo pedir vista dos autos do POTS. Pois não, senhor presidente, inicialmente, cumprimento ao doutor Murilo de Carvalho pela sustentação, conseguiu aqui recapitular os termos dessa lide que já vem de muito tempo. É uma ação proposta lá por volta de 1998, sobrevém em fase de cumprimento e de execução da decisão de conhecimento favorável à empresa credora, sobrevém embargos do devedor pelo município do Rio de Janeiro. Portanto, esses embargos opostos ainda em 2008. Em 2016, a sentença do juízo de primeiro grau acolhe os embargos opostos pelo município. a discussão toda travada e foi dito pelo doutor Murilo, está situada no patamar de se saber os índices a serem aplicados no campo da atualização monetária do crédito. Sustenta a empresa contratante? Sustenta que haveria de prevalecer o quanto indicado no contrato administrativo concernente à licitação pretérita. esse contrato falava em caso de implemento haveria de se observar juros de mora no patamar de 2% e também em GPM como fator de correção. Muito bem, o juiz ao acolher os embargos do município devedor os acolheu ao argumento de que o título exequendo não teria de modo expresso dito que deveria se observar o quanto disposto no contrato administrativo. Então, foi isso que disse o juiz. Em segunda instância, havendo apelação da parte credora, em segunda instância, a desembargadora relatora monocraticamente confirma essa decisão, beneficiando, portanto, o município do Rio de Janeiro. Todavia, em sede de agravo regimental, houve uma mutação da decisão. Minto! Em agravo regimental, a decisão foi confirmada. Entretanto, após o manejo de primeiros embargos de declaração pela credora, a Câmara responsável no Tribunal do Rio deu efeitos infringentes, otorgou efeitos infringentes aos aclaratórios para dizer que sim, haveria de prevalecer o quanto previsto no contrato administrativo. Decisão, portanto, favorável à empresa credora. Sobrevém embargos de declaração segundo os embargos, o que diz a Câmara Julgadora no Rio de Janeiro, acolha os embargos do município para dizer que esses juros não poderão ser de 2%, como previsto no contrato administrativo, mas de 1%. Fundamentou sua decisão. Muito bem, a partir disso tudo, sobrevém dois recursos especiais para o STJ, que estão sob julgamento, portanto, o recurso do município e o recurso da parte credora da empresa. A empresa advogando a tese de que tem que incidir os critérios previstos no contrato administrativo em sua interesa, sobretudo os 2% ao mês pelo inadimplemento. Já o município, ao invés, dizendo que não, que o título executivo judicial nada previu, e se nada previu expressamente quanto a se adotar os padrões do contrato administrativo, haveria de ser adotado o quanto exposto na legislação comum de regência para se desvendar qual seria o índice de correção monetária e como seriam calculados os juros de moro. Apreciando os dois recursos em monocrática, dei provimento ao recurso do município do Rio de Janeiro na mesma compreensão originariamente adotada pelo tribunal local, no sentido de que, efetivamente, o título judicial exequendo não havia expressamente adotado os padrões postos no contrato administrativo subjacente à dívida cobrada agora em juízo. Em função disso, dei por prejudicado o recurso especial da empresa credora. Sobreveio, portanto, sobrevieram, portanto, dois agravos internos da empresa credora contra essas duas monocráticas. Aqui, estou encaminhando voto eminentes pares, senhor e senhor presidente, no sentido de manter a monocrática que acolheu o recurso especial do município do Rio de Janeiro, a partir da premissa de que, não tendo a decisão exequenda, como disse e repito, adotado expressamente como padrão para fins de juros moratórios, de coerção, não tendo adotado o contrato, as bases do contrato administrativo, há de prevalecer a legislação de regência para a incidência de juros de mora e de correção monetária. Em função disso, com relação ao segundo agravo interno, também encaminho no sentido do desprovimento, já que estou desprovendo o primeiro agravo. por consequência, o segundo também está sendo desprovido no sentido de manter a perda de objeto anteriormente decidida na monocrática respectiva. É um pouco confuso, senhor presidente, pela sucessão de decisões, sobretudo na origem que deram provimento, negaram e acolheram parcialmente embargos de declaração uma vez mais. mas tentei sintetizar, mas estou à disposição para esclarecimentos adicionais, havendo essa solicitação dos eminentes pares. É como o voto, portanto, no sentido de desprover a ambos os agravos e trouxe a apreciação de ambos num único acordo. Cumprimento, eminente, voto extremamente didático para narrar essa situação tão confusa. Realmente. eu não tenho pedido de vista antecipada, não sei se algum dos meus pares gostaria de se manifestar ou aguardo. Aguardo? Ministro Cugel também? É? Também? Ok. Então, agradeço, então, cumprimento o ministro Coquina. Obrigado. Tocamos aqui o resultado marcial após o voto do seu ministro relator, negando por vento aos agravos internos, pedindo vista antecipada o senhor ministro Paulo Sérgio Domingos, aguardam os demais. Muito obrigado. Muito obrigado, excelência. Boa tarde. Cumprimento, doutor. Boa tarde. Obrigado. Próximo voto vista, ministro Benedito Gonçalves, agravo interno no Resp. 2002-501. Isso, a vista regimental. Então, ministro Benedito, uma palavra. Obrigado, presidente. Como está dando um relatório, após o advogado sustentar oralmente pela parte agravante, sustentou que os precedentes mencionados na decisão agravada são anteriores ao julgamento do tema 962 do STF, que decidiu não incidir, que esse é o tema em debate, o Imposto de Renda Pessoal Jurídico contra a Polícia Social sobre juros selic, recebido na repetição de indébito tributário. Isso solicitou até que o feito fosse afetado para o julgamento na sessão. olhei de novo, revi, o voto foi disponibilizado e me permita que eu estou seguindo a nossa jurisprudência, daí não necessidade de afetar nem por força regimental a sessão, que eu estou seguindo aqui o que está de modo reiterado sobre o tema nas duas turmas. E eu faço no meu resumo. A matéria e a análise tem sido reiteradamente decidida na mesma forma nas duas turmas pela sessão, conforme exposto no voto. Apesar da exprudência uniforme das duas turmas, o processo foi pautado presencialmente, teve um destaque muito bem feito para poder até discutir melhor a matéria. Quanto ao tema 962 do Supremo, que a tribuna sustentou a advogada, o voto trouxe precedentes das duas turmas posteriores ao julgamento do referido tema, mantendo a orientação desta Corte quanto ao IRPJ e CSLL, incidente sobre os juros recebidos pelo inadimplemento de contrato. No juízo de retratação no RESP 1138-695, a primeira sessão, no dia 26 do 4 deste ano, entendeu por unanimidade que mesmo após o julgamento do tema 962 no Supremo, aspas, restam preservadas as teses referentes ao tema 878 do STJ fecha aspas, que são justamente as teses SLL sob juros decorrentes de inadimplemento contratual. Feita a revisão, o meu voto estou mantendo, negar provimento ou agravo interno, explicando mais detidamente que o julgamento do tema 962 do Supremo não alterou entendimento desta Corte na hipótese do exalto. É como o voto, presidente. Em cumprimento o ministro relator pelo voto, algum destaque? Não havendo um destaque, proclama o resultado, prosseguindo o julgamento, a primeira turma por unanimidade negou o provimento ou agravo interno nos temas do voto do senhor ministro relator. Próximo item, também de relatoria do ministro Benedito Gonçalves, agravo interno no RESP 1984635. Ministro Benedito, então, isso mesmo. Ministro Benedito negou o provimento agravo interno, ministro Regina Helena Costa deu o provimento agravo interno para o comissão do RESP e o ministro Benedito pediu vista regimental. Olha, pedi vista regimental, presidente, vou pedir paciência, turma, que o tema requer que é justamente a aplicação da súmula 7 que eu apliquei contra a controvérsia sobre a demolição das construções à margem do Rio Miranda. tem até outros questões aqui. Eu vou pedir permissão, aliás, à turma, eu vou ficar com ele mais uma semana e trago sem falta terça-feira para aplicar ou não o som do LACETE. Eu fico torcendo. Aplico ou não o som do LACETE. Perfeitamente, senhor ministro. Então, fica adiado com isso feito para a próxima sessão. Próximo item, ministro Gugel de Faria, RMS 69221, da relatora, ministra Regina Helena Costa. O ministro, sim, ministra Regina deu provimento à RMS, ministro Gugel de Faria pediu vista. Ministro Gugel, então, com a palavra, por favor. Senhor presidente, eu agradeço e sendo a primeira oportunidade que falo no reinício dos trabalhos desta corte, especificamente deste colegiado, neste semestre eu quero cumprimentar não só a vossa excelência, como também os demais eminentes pares, o Ministério Público Federal, na pessoa do Tomiesio, eu gosto sempre de lembrar que tivemos a oportunidade de trabalhar juntos no meu tribunal de origem, o Tribunal Regional Federal da Quinta Região, lá com sede na querida cidade do Recife, servidores e advogados que acompanham esta sessão, seja presencialmente, seja telepresencialmente, através dos canais que proporcionam, no caso, essa assistência. Senhor presidente e demais pares, vossas excelências bem sabem que no meu estilo eu procuro sempre abreviar, resumir, inclusive sem fazer a leitura do voto. Muitas vezes eu trago de memória. Mas eu vou fazer um resumo, só que com detalhe, lendo, porque tem detalhes, são situações específicas, há fatos ocorridos no tribunal de origem, há fatos ocorridos no CNJ que são importantes que a gente traga aqui para o debate, e então a gente possa chegar a um denominador comum a respeito deste tema, até mesmo porque este colegiado já se debruçou sobre esse tema anteriormente, um, com relação a um caso do Piauí, que eu fui relator, inclusive é referenciada a decisão aqui da turma no CNJ, como também um outro caso que foi examinado pelo ministro Coquina, mas que este caso ao final houve um pedido no caso de desistência e o processo foi julgado extinto sem exame de memória. Mas bem, não vou falar, se eu fizer muita introdução, vou gastar mais tempo na introdução do que no resumo que eu prometi fazer, embora não tão abreviado, vamos a ele. Trata-se de processo da relatoria da eminente ministra Regina Helena, que proferiu o voto dando provimento ao recurso ordinário. A eminente relatora destacou em síntese que há preclusão consumativa em relação à alegada impossibilidade de intervenção de terceiros em mandato de segurança, considerando que o Tribunal de Origem deferiu o pedido de ingresso no feito formulado por Luiz Henrique, Xavier Gomes e outros, na qualidade de assistente simples, mas o recorrente não apresentou insurgência quanto ao acolhimento do pedido, não havendo nem mesmo nas razões de recurso ordinário, questionamento acerca da possível nulidade do deferimento. A primeira turma do STJ, no julgamento do RMS 67654 da Paraíba, da relatoria do Ministério Coquina, concluiu pela nulidade da ampliação do prazo final para aquisição dos títulos oriundos de cursos de pós-graduação, promovida pelo edital número 2, de 2019, do Tribunal de Justiça da Paraíba, porquanto a resolução CNJ 81 de 2009, nada determinou quanto ao prazo para aquisição de títulos pelos candidatos, devendo prevalecer a competência concedida em caráter subsidiário aos respectivos tribunais de justiça, para fixarem as regras dos concursos de ingresso nos serviços notarial e de registro, na forma prevista no artigo 15, caput, parágrafo 1º da lei em 1935 e 1994. Continua ainda nos fundamentos, lógico que uma síntese apresentados pela eminente relatora. No julgamento do RMS 62-203 Piauí, de minha relatoria, vejam que aqui ela também faz referência, eu vou voltar a isso, faz referência a dois julgados aqui da turma, a primeira turma reconhecer a impossibilidade de manutenção do ato que modifica a data limite para aquisição de títulos embasada em interpretação equivocada de decisão do CNJ. Na hipótese dos autos, continua sua excelência, foi verificada a nulidade da data fixada no edital número 2 de 2019 e reconhecida autonomia do tribunal para fixação do prazo no caso de omissão no edital inaugural, impondo-se o provimento do recurso para restabelecer os parâmetros fixados pela deliberação da comissão do concurso em 6 de agosto de 2015. A apontada a deliberação da comissão de concurso foi objeto de procedimento de controle administrativo do CNJ, onde se reconheceu a validade do ato administrativo e eu coloco aqui o número do PCA, que é bem longo, não vou ler, foi julgado em junho de 2021. Tendo em vista a divergência de datas indicadas nas sustentações orais e também de interpretação a respeito desses julgados, eu pido em vista para melhor análise da questão. Primeiramente, eu já indico que acompanha a eminente relatora, quanto a preclusão em relação à legada impossibilidade de intervenção de terceiros em mandato de segurança, considerando que o Tribunal de origem deferiu o pedido de ingresso que foi formulado por Luiz Henrique Xavier Gomes e outros na qualidade de assistente simples e o recorrente não apresentou insurgência quanto ao acolhimento do pedido, não havendo nem mesmo nas razões de recurso ordinário questionamento acerca da possível nulidade do deferimento. Quanto às demais questões, conforme tive a oportunidade de me manifestar no julgamento do RMS 62 203 Piauí, já citado pela eminente relatora, esta corte tem um entendimento de que, em concurso público, sendo silente o edital de lançamento acerca da data limite para obtenção de títulos e havendo previsão que compete à comissão examinadora a solução dos casos omissos ou duvidosos contidos no instrumento convocatório, a estipulação da referida data no ato de convocação dos aprovados para a prova de títulos não ofende o princípio da legalidade da isonomia, já que a regra é fixada de forma geral uniforme e imparcial dirigida a todos os concorrentes. Não obstante a comissão tenha competência para a fixação da data limite para a obtenção dos títulos, uma vez promovida uma primeira delimitação, não pode posteriormente alterar a data a pretexto de observância de decisão do CNJ que não tenha declarado a nulidade da fixação primeira. Pois bem, vamos então fixada essa premissa verificar o que efetivamente ocorreu. E surgiu seu impetrante na origem contra o edital número 2 lançado pelo presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba em 2 de dezembro de 2019 e publicado no dia 3 subsequente chancelando um ato administrativo proveniente da comissão administrativa colegiada do primeiro concurso para a delegação de serventias extrajudiciais do Estado. Isso está a folha 6 só para relembrar estamos em sede de recursos de mandato de segurança então as provas por óbvio podem ser devidamente aqui analisadas. Aduziu em síntese que o ato atacado violou o ato jurídico perfeito consubstanciado no edital número 01 2019 editado em 2 de setembro de 2019 o qual havia fixado o prazo final para o conto de todos os títulos do certame de modo uniforme ferindo consequentemente o direito subjetivo adquirido pelo impetrante direito incorporado definitivamente ao seu patrimônio jurídico a argumentação que consta a folha 09 da análise dos autos verifica-se que o edital número 001 2013 vejam como esses cartórios dão trabalho ao CNJ às partes e aqui ao judiciário é um concurso que vem aí no caso um espaço de 10 anos publicado em 11 de dezembro de 2013 quase 10 anos já já chega lá que lançou o concurso público para outorga de delegação de serviços notariais registrais no estado da Paraíba estabelecendo limite temporal unicamente para aquisição dos títulos relativos à comprovação das atividades jurídicas sendo de fato omisso quanto a data limite para obtenção dos demais títulos tá as folhas 160 161 a parte do edital que eu transcrevo é uma parte longa não vou portanto ler mas está aqui estabelecendo datas para os cursos para títulos no que diz respeito por exemplo a tempo de advocacia e etc concurso público mas outros títulos não efetivamente foi foi omisso diante da omissão então de acordo com o julgado nosso e também do CNJ cabe ao tribunal já até antecipo fixar isso e fixando não pode não pode mudar então faço a transcrição e aí volto para o meu texto no item 18.12 do referido edital houve ainda a previsão de que os casos não previstos no que tange a realização desse concurso público serão resolvidos conjuntamente pelo IESES e pela comissão organizadora do concurso folha 162 foram publicados editais complementares no ano 2014 nos quais houve alterações apenas quanto a possibilidade de acumulação de títulos nada tratando acerca das datas limite para obtenção dos títulos então em 6 de agosto 2015 diante da omissão quanto ao limite temporal para aquisição dos títulos excetuados os relativos a comprovação das atividades jurídicas que o edital ali fixava a comissão do concurso devidamente autorizado a supri-la de acordo com o item 18.12 assim indicado realizou reunião conforme a ata da comissão deliberando os seguintes termos tá folha 171 172 quer dizer vem em 2015 o tribunal de origem pela vez primeira e única porque na hora que ele fixa o marco temporal ele não pode mais então alterar ele vai e diz tá aqui a respeito eu faço uma transcrição longa mas vou ler o que interessa a respeito da prova de títulos tendo deliberado que com relação ao termo final para aquisição dos títulos deve ser considerado o prazo final previsto no calendário para a entrega da documentação referente à prova de títulos devendo os demais itens obedecer os ditames do edital no que diz respeito a tempo concurso público tempo de advocacia etc já estava fixado na edital mas no que diz respeito ao que não estava fixado na edital vai portanto até volta a dizer aqui a entrega dos títulos tá certo só ler aqui novamente o prazo final previsto para a entrega da documentação referente à prova exatamente o prazo final no calendário para a entrega dessa documentação desse portanto que na reunião de 2015 houve efetivamente a primeira deliberação acerca da data limite para a obtenção dos títulos títulos estes que não estavam volto a dizer fixados no edital porque alguns já estavam ficando estabelecido que poderiam ser adquiridos até a data da entrega da documentação referente à prova de títulos não obstante isso foi 2015 quando chega em 2019 foi publicado o edital de alteração número 001 que dispondo acerca da continuidade do certame em comento previu quanto a aquisição dos títulos dizendo o termo final para a aquisição dos títulos é a data da primeira publicação deste edital de concurso público do dia 11 de dezembro de 2013 quer dizer vai dividir o que tinha dito em 2015 aqui nesse ponto faz-se mistério destacar a ilegalidade do edital de alteração número 01 2019 ao tratar acerca da data limite para aquisição de todos os títulos considerando que em 2015 a comissão do concurso suprindo a omissão do edital primeiro já havia feito a delimitação acerca desse marco estabelecendo repita-se que poderiam ser adquiridos até a data da entrega da documentação referente à prova de títulos relembro excetuados relativos à comprovação das atividades jurídicas que constavam no edital os marcos próprios o edital de alteração número 01 2019 foi objeto de procedimentos de controle administrativo no CNJ sendo certo que no julgamento conjunto dos PCAs estão aqui identificados os números tá certo vejam como isso foi tem um dois três quatro cinco seis PCAs o CNJ deliberou acerca das cumulações dos títulos do cúmputo da atividade notarial e registral como atividade privativa de bacharel em direito da regra acerca do título advindo do assistente magistério superior na área jurídica pelo período mínimo de cinco anos e do termo final para a adição dos títulos dos itens 7.1 e dois da minuta do edital anexo à resolução CNJ número 81 2009 quanto a esse último ponto que fala especificamente de termo final para apresentação de títulos destaca-se que houve apenas julgamento acerca da data limite para aquisição dos títulos relacionados ao exercício de advocacia ou de delegação cargo emprego ou função privativa de bacharel em direito e o exercício de serviço notarial de registro por não bacharel em direito o que já estava na edital correspondente ao item 7.1 e 2 da minuta anexo à resolução do CNJ ficando estabelecido o que já estava delimitado naquele referido edital aquisição até a data da primeira publicação do edital do concurso e aqui eu faço referência até ao link da decisão do CNJ posteriormente em 2 de dezembro de 2019 foi lançado o edital complementar 002 2019 no qual novamente tratou-se acerca da prova de títulos havendo a expressa revogação integral do item 12 do edital complementar número 001 2019 restou consignado considerando a decisão do Conselho Nacional de Justiça do procedimento de controle administrativo aqui identificado é um número fundamental na decisão do IPCA então ele vai e faz eu faço aqui no caso a transcrição do edital e ele então restabelece no caso a ordem que era para ser a de 2015 e não que o edital 001 tinha mudado que passaria a ser de novo no caso o edital primeiro que falava em 2013 em 2015 dizia olha é até a data da entrega dos títulos veja que tem que ler porque senão não dá para guardar tudo isso na memória então vou faço aqui então note-se que para o lançamento do edital acima a comissão fundou-se nos julgamentos do Conselho Nacional de Justiça e nos PCAs aqui identificados em consulta a página oficial do CNJ na internet verifica-se que no PCA 452 de 2014 houve questionamento apenas acerca da fórmula de cálculo da nota final e da acumulação de títulos de pós-graduação já no PCA 39 84 de 2014 discutiu-se apenas acerca da acumulação de pontos referentes ao exercício do magistério o edital complementar número 002 2019 foi impugnado no Conselho Nacional de Justiça nos autos do PCA 98 e 91 2019 especificamente quanto aos marcos temporais para aquisição dos títulos no referido procedimento os candidatos requerentes alegaram exatamente o que aduz o impetrante nos presentes autos a ilegalidade do edital complementar número 02 2019 ao suprimir os marcos temporais para aquisição dos títulos previstos no edital de alteração número 001 2019 pretendiam que a data da publicação do primeiro edital de convocação do concurso fosse estabelecida como marco temporal para aquisição de todos os títulos o pedido foi julgado em procedente em aresto assim resumido eu vou só ler a cabeça no caso aqui do julgado o caput recurso administrativo procedimento de controle administrativo concurso público para outorga de delegações de notas e de registro do estado da Paraíba edital 001 2013 fase de títulos termo final para aquisição de títulos recurso conhecido e não provido ou seja manteve-se a decisão do tribunal de justiça da Paraíba que verificou que com todo respeito o tribunal de justiça estava fazendo terminou acertando mas fixou em 2015 uma data quando é em 2019 vai e fixa outra data e depois verifica opa errei se eu já tinha fixado eu não posso fixar novamente e aí vai e anula o edital 001 de 2019 interessante que num voto condutor faz referência a decisão aqui que não era da Paraíba era do Piauí era um julgado da minha relatoria o ministro Paulo Sérgio ainda não nos brindava com a sua presença nessa turma mas os demais colegas estavam aqui e certamente lembram deste julgamento que foi até na época por videoconferência houve um embate interessante de sustentação oral enfim foi ainda no período da pandemia vou ler um trecho aqui do voto condutor no caso concreto trata-se de concurso que se estende desde 2013 o edital inaugural do certame tão somente limitou temporariamente temporalmente perdoe-me a aquisição quanto aos títulos relativos a atividades jurídicas e notariais na esteira do que dispõem os itens 7.1 incisos 1 e 2 da resolução CNJ 81-2009 até a data da primeira publicação do edital conforme esclareceu a decisão recorrida foi omisso quanto ao prazo para aquisição dos demais títulos a comissão do concurso apreciando questionamentos apresentados pelo Instituto de Estudos Superiores do Extremo Sul o já referido IESES para equacionar a omissão deliberou em 6 de agosto de 2015 primeira vez que é suprida a omissão com relação ao termo final para aquisição dos títulos deve ser considerado o prazo final previsto no calendário para entrega da documentação referente à prova de títulos devendo os demais itens obedecer os ditames do edital no entanto a pretexto de atualizar as regras do concurso em 3 de outubro de 2019 a comissão publicou o edital 001 2019 que além de permitir a acumulação irrestrita de cursos de pós-graduação a despeito do que estabelecer a resolução CNJ 187 2014 ainda fixou prazos específicos para aquisição dos demais títulos contrários à deliberação primeira de 2015 a ilegalidade quanto à inobservância da resolução CNJ 187 2014 no concurso em tela já decidida pelo plenário nos autos do PCA 452 49 2014 foi reiterada no PCA 83 32 2019 razão pela qual foi publicado o edital 002 2019 em atenção às determinações de este conselho e veja fazendo então restaurar a data que foi fixada pela primeira vez no tribunal em 2015 diversamente do que almejam os autores deste procedimento continuo lendo o voto no CNJ foi considerada enquanto data limite para aquisição dos títulos alheios aos itens 7.1 incisos 1 e 2 da resolução CNJ 81 2019 aquela prevista para entrega dos documentos mediante envio ao IESES o que ocorreu no período entre 15 de dezembro de 2019 a 3 de janeiro de 2020 levando em conta o que deliberado pela comissão do concurso em 2015 primeira vez volta a dizer que a comissão supriu a missão e que portanto não mais poderia alterar essa data não há que se falar em quebra de isonomia quebra de imparcialidade da regra em comento veiculada previamente a realização da fase de títulos no portal da instituição organizadora destinada a todos os concorrentes indistintamente ademais a resolução CNJ 81 2019 não apresenta marco fixo quanto a títulos que não configuram atividade jurídica e barra ou notarial o que confere autonomia para que sejam adotados critérios temporais diversos pelos tribunais outro sim deve-se prestigiar a primeira decisão tomada pela comissão do concurso quanto ao tema que remonta ao ano 2015 em observância ao princípio da segurança jurídica em pessoalidade moralidade e vinculação edital dessa forma já se manifestou o superior tribunal de justiça ao deliberar a idêntica situação ocorrida no concurso público para o toque de delegação de notas e de registro no estado do Piauí e é feita referência exatamente a nossa decisão que foi da minha relatoria deixo de fazer a transcrição desse voto e retorno ao meu texto verifica-se portanto que o entendimento do CNJ foi exatamente no mesmo sentido da conclusão acima já explicitada a ilegalidade do edital de alteração 001-2019 ao tratar acerca da data limite para aquisição de todos os títulos considerando que em 2015 a comissão do concurso suprindo a omissão do edital primeiro já havia feito a delimitação acerca desse marco estabelecendo que poderiam ser adquiridos até a data da entrega da documentação referente à prova de títulos relembro excetuados os relativos à comprovação das atividades jurídicas cujos prazos estavam fixados desde o edital de 2013 com essas considerações eu concluo que o edital de lançamento do concurso somente especificou o marco temporal para aquisição dos títulos relativos às atividades jurídicas até a data da primeira publicação do edital do lançamento do certame no próprio ano de 2013 sendo omisso quanto aos demais títulos em razão da omissão a comissão deliberou e publicou essa decisão em 6 de agosto de 2015 dizendo que o limite para a obtenção dos títulos seria até a data da entrega da documentação correspondente lembrando excetuados os relativos a atividades jurídicas o edital de alteração número 01 de 2019 em patente ilegalidade promoveu nova delimitação do marco temporal para a entrega dos títulos até a data da primeira publicação do edital de lançamento certame o edital complementar número 2 ao tornar sem efeito o item 12 do edital de alteração 001 promoveu a correção da ilegalidade anteriormente perpetrada assim escorreito o acordo proferido pelo tribunal de justiça da paraíba ao denegar a ordem não havendo direito a ser resguardado na presente via na qual pretendeu o impetrante declarar nulo o edital 002 2019 bem como que todos os títulos que tenham como data limite para o seu cômpito a data de 3 de dezembro de 2013 como fixou efetivamente e pretendeu o edital 001 2019 registro por fim que conquanto no julgamento do rms 67 654 da paraíba da relatoria do eminente ministro sérgio cuquina esta primeira turma diante dos elementos constantes naqueles altos tenham provido o recurso ordinário e concedido a ordem para anular o edital 002 2019 na parte em que tornou-se efeito o item 12.14 do edital de alteração 001 2019 e restabelecer os parâmetros adotados no aludido item 12.4 do edital de alteração 001 2019 é certo que o impetrando formulou pedido de desistência razão pela qual o rite ao final foi extinto sem resolução de mérito antro exposto rogando todas as vênias a eminente relatora nego provimento ao recurso é assim que voto seu presidente comendo a eminente relator pelo voto a ministra Regina Helena gostaria de se manifestar presidente eu gostaria de me manifestar primeiramente seu presidente cumprimentando a todos aqui pelo nosso retorno as atividades judicantes após as férias de julho cumprimentar vossa excelência nosso querido presidente cumprimentar também o ministro Benedito Gonçalves aqui meu colega de bancada ministro Sérgio Coquina ministro Gujal de Faria aliás me permite presidente citar a efeméride de aniversário de ambos durante o mês de julho eles nem parecem ficaram mais velhos estão iguaizinhos mas eu gostaria de dizer que é sempre muito bom contar com todos aqui contar com os dois especialmente agora já já acrescidos de mais uma primavera ou seria mais um inverno já que é aniversário em julho e também seu presidente como essa é a minha primeira oportunidade de falar aqui nesta sessão eu gostaria de fazer um registro muito especial se vossa excelência os demais colegas permitirem eu queria consignar senhor presidente a minha manifestação a respeito de um julgamento do Supremo Tribunal Federal concluída exatamente uma semana na terça-feira passada o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento importantíssimo para a sociedade brasileira declarando a inconstitucionalidade do uso do fundamento de legítima defesa da honra nos casos de femininicídio eu penso que esse julgamento é emblemático a corte julgou unanimemente e eu faço aqui o registro para cumprimentar o seu relator ministro Dias Toffoli pelo encaminhamento do voto nesse sentido assim também gostaria de consignar minhas saudações à ministra Carmen Lúcia e à ministra Rosa Weber que a meu ver a par de outros fundamentos utilizados em seus votos invocar o princípio da dignidade humana que é um princípio que eu sempre gosto de lembrar nos meus votos também e que penso seja um princípio de tamanho e estatura que ladeia sua importância com o princípio da igualdade e esse fundamento foi utilizado de uma maneira magistral por ambas as ministras do Supremo Tribunal Federal eu gostaria aqui de dizer que penso que esse princípio que foi tão magistralmente lembrado por ambas deve ser lembrado em todas as áreas não somente no direito penal como foi no caso mas em todos os quadrantes do direito em toda a nossa jurisdição então eu gostaria mesmo de inaugurar essa nossa reabertura dos trabalhos judicantes desse ano de 2023 sob a égide do princípio da dignidade humana então por isso que eu fiz esse registro e agradeço o presidente outra leitura deste caso e que me impressionou bastante eu realmente gostaria de ter mais tempo para refletir sobre as ponderações que o ministro do GEO efetuou então se os colegas não se opuserem eu solicito pedido de vista regimental perfeitamente os demais aguardam eu proclamo então o resultado parcial após prosseguindo o julgamento após o vista do senhor ministro Ruzel de Faria negando o provimento ao recurso ordinário mandato de segurança pediu vista regimental a senhora ministra relatora encontra-se em vista coletiva os ministros Paulo Sérgio Domingos Benedito Gonçalves e Sérgio Coquina em cumprimento a eminente relatora pela manifestação a respeito do julgamento do Supremo Tribunal Federal da semana passada por último agora temos um destaque processo da ministra Regina Helena Costa embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo interno no Aresp 1 420 265 destacado pelo ministro Benedito Gonçalves a ministra Regina ou o ministro Benedito ministra Regina com a palavra não está funcionando o microfone agora sim agora sim muito obrigado senhor presidente eu vou aqui neste caso procurar ler meu voto de uma maneira mais sintética senhor presidente porque aqui nós estamos em sede de embargos de declaração de segundos embargos de declaração eu gostaria aqui de esclarecer então o que está colocado neste voto então trata-se de segundos embargos de declaração contra o acórdão proferido em sede de outros embargos de declaração no agravo interno no agravo em recurso especial que rejeitou os primeiros declaratórios nesse caso nesta oportunidade o embargante está sustentando em síntese que o acordo padece de omissão por quanto necessário o pronunciamento acerca da aplicação do decidido pelo supremo tribunal federal no julgamento do are número 843 1989 do paraná sobre o rito da repercussão geral que é o tema 1199 como todos sabem cuja controvérsia girava em torno da retroatividade das disposições da lei 14.230 de 2021 que introduziu sensíveis modificações na discípula legal conferida pela lei de improbidade a sanção dos atos ímprobos sendo que tal decisão repercute diretamente sobre o caso vertente e assim vai muito bem ouvido o ministério público eu voto passo ao voto por primeiro consoante o decidido pelo plenário desta corte nós estamos aplicando aqui o CPC 2015 e eu estou afirmando que na linha do disposto no artigo 1022 do estatus processual cabe a oposição de embargos e declaração como todos sabem para esclarecer obscuridade ou eliminar a contradição para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir o material e aqui eu disserto sobre a questão da omissão já como costumo fazer e adiante eu vou pular para ir adiante para ir ao ponto específico no caso a embargante aponta que o acordo não padece de omissão por quanto necessário para o pronunciamento acerca da aplicação do decidido no tema 1199 sustenta nesse contexto que tal precedente repercutiria diretamente sobre a controvérsia em exame por quanto sua condenação teve por fundamento o artigo 11 da linha sendo reconhecido tão somente dolo genérico ensejando por conseguinte a atipicidade da conduta nos termos do novo regime legal e do entendimento firmado pela suprema corte por ser necessário dolo específico na conduta ímproba diante das alegações da embargante é necessário ressaltar que em 30 de maio 2019 não conhecido o agravo em recurso especial por quanto não atacados especificamente os fundamentos da decisão de admissibilidade desse recurso decisão publicada em 3 de junho desse ano em sequência o agravo interno foi improvido por unanimidade por esta primeira turma na sessão de 17 de fevereiro de 2020 opostos embargos de declaração em 27 de fevereiro do mesmo ano foram rejeitados cabe ressaltar que em 25 de fevereiro de 2022 Supremo Tribunal Federal por unanimidade reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional já mencionada e decretou a suspensão do processamento dos recursos especiais nos quais suscitada em 1º de dezembro de 2022 foram opostos em base de declaração hora em julgamento esses hora em julgamento alegando-se pela primeira vez omissão quanto às alterações introduzidas pela lei 14.230 de 2021 a lei de improbidade administrativa que no entender da embargante repercutiriam diretamente na sua esfera jurídica considerando a superveniência do julgamento do ARI sob o regime de repercussão geral analiso a aplicação da lei nº 14.230 de 2021 e do sobredito precedente qualificado neste caso com efeito o Supremo apreciando o tema 1199 da relatoria do ministro Alexandre de Moraes julgou em agosto do ano passado portanto a questão de um ano afirmando as seguintes teses a primeira é necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa exigindo-se nos artigos 9, 10 e 11 da lei a presença de elemento subjetivo dolo 2 a norma benéfica da lei 14.230 de 2021 revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa é irretroativa em virtude do artigo 5º inciso 36 da constituição não tendo incidência em relação a eficácia da coisa julgado nem tão pouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes 3 a nova lei 14.230 de 2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei porém sem condenação transitada em julgado em virtude da revogação expressa do texto anterior devido o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente o novo regime prescricional previsto na lei 14.230 é irretroativo aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei essas são as teses fixadas então por ocasião do julgamento do tema 1199 adiante então eu averbo depreende-se desse julgado vinculante que a retroatividade da lei 14.230 está adstrita aspas aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei porém sem condenação transitada em julgado sem prejuízo de eventual reconhecimento de dolo pelo juízo competente assim não há que se falar em prescrição intercorrente para as pretensões relativas a atos ímprobos anteriores e a nova disciplina sendo as balizas temporais do atual regime prescricional aplicadas tão somente a partir de 26 de outubro de 2021 que foi a data da publicação da lei 14.230 de Sartre considerando que em caso a embargante foi condenada por ato ímprobo doloso tipificado no artigo 11 da lei de improbidade em sua redação original consoante consta do acordo do tribunal de origem a folha 509 bem como a própria embargante pontua nos aclaratórios ora julgados bem como a própria embargante pontua nos aclaratórios ora julgados ela mesma admite que ela foi recorrece evidentemente que foi condenada por dolo revela-se descabida a aplicação retroativa da lei 14.230 não havendo falar em devolução dos autos ao tribunal de origem para reexame do elemento subjetivo espelhando essa compreensão eu estou destacando aqui um julgado aqui da curte especial nesse mesmo sentido da relatoria do ministro Og Fernandes nos declaratórios no agrave interno no recurso no recurso especial nos declaratórios no agravidade do Aresp 1.564.776 que foi julgado em 25 de abril deste ano portanto entendimento da curte especial bastante recente sobre essa situação então eu quis esclarecer isto e portanto eu estou acolhendo os embaixo da declaração sem efeitos modificativos apenas para dizer que realmente não tem cabimento porque a condenação foi por dolo nós teremos que discutir eventualmente analisar isso se a condenação tivesse sido por culpa por elemento culposo é esse o meu voto seu presidente muito obrigado complementar a eminente relator pelo voto consta aqui o destaque do ministro Merendito Gonçalves em sentido de vista é isso ministro perfeito foi com a relator a questão justamente a importância de aplicação retrópida da nova lei de comunidade advogada vem insistindo não tive tempo foi final de junho TSE absorveu início agora também então eu vou esperar depois de 23 vou ter audiência ela diz que eu tive os casos idênticos já olhei mas uma análise melhor eu farei e não melhor que a relatora não a análise do que eu entendi trarei na próxima oportunidade tá bom presidente não melhor que você não muito obrigado pois não melhor análise não pode ser tá louco ministro Benedito só a título de contribuição com vossa excelência eu tenho aqui a propósito desse caso um precedente do próprio ministro Alexandre de Moraes que foi o relator não é do tema de repercussão geral se for do interesse de vossa excelência embargos de declaração será não por favor no área é mais recente ainda ministro quer dizer aplicação já do tema em 1999 agradeço o área um milhão quatrocentos mil cento e quarenta e três eu passei rapidamente os olhos aqui pode até ser que vossa excelência traga no corpo eu não localizei estou pedindo só pegar o número porém um milhão quatrocentos mil cento e quarenta e três um milhão quatro zero zero um quatro três é a área né área agrava em recursos do Rio de Janeiro uma decisão que até já transitou em julgado que salvo engano vai no mesmo sentido que a ministra Regina nos traz aqui só a título de contribuição agradeço 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 muito os demais então aguardam com certeza presidente perfeitamente então aqui após o voto da senhora ministra relator acolhendo os embargos de declaração sem efeitos modificativos para afastar a aplicação retroativa da lei quatro 14.230 pediu vista antecipada o senhor ministro Benedito Gonçalves os demais aguardam perfeito então colegas não havendo mais processos a serem julgados vencemos a pauta com isso agradeço a todos e declaro encerrado a presente sessão muito obrigado senhor presidente senhor presidente pois não me permita me permita dois minutos doutor Márcio pois não segundo me desculpa em primeiro lugar saudar vocês excelentes funcionários na razão da segunda semestre do ano do judiciário agradecer as elogiosas e generosas palavras do ministro Luiz Muxel com o qual tive a oportunidade de oficiar perante o TR5 Tribunal Regional Federal da 5ª Região e me filiar às homenagens justas prestadas pela ministra Regina Helena Costa em razão da histórica decisão do Supremo Tribunal Federal em relação a esse tema tão caro que é o do feminicídio agradecer a oportunidade e não compareci pessoalmente porque esse clima tão cego de Brasília eu não sabia que vossa excelência utilizava esses humidificadores que é muito importante e isso para mim e por isso que me permiti ficar aqui mesmo no meu gabinete para participar da sessão muito obrigado pela vossa excelência permitir muito obrigado Tomi S em comparecente será extremamente bem-vindo muito obrigado muito obrigado estou por encerrado a sessão obrigado e aí isso aqui me ajudou demais isso aqui me ajudou Obrigado.